E vamos dar sequência à nossa programação, convidar o Dr. Jennifer Bellon. Ela é radioterapeuta, a Zana Faber. E vai apresentar um tópico muito interessante. É uma questão que nós temos pensado muito quando a gente faz o linfonodo sentinela, faz uma mastectomia, dá positivo. O que nós vamos fazer com isso? E o tema dela é atualização e radioterapia da axila. Qual a nossa rotina do Dr. Faber Cancer Institute? Jennifer. Obrigada. Ok, good morning again. So I'm going to talk a little bit about nodal management. Do I have a pointer? Yes, ok. So as all of you know, the primary brainage from the breast is to the axilla, defined by the insertion of pectoralis minor onto the coracoid, so lateral and inferior, level 1, and then orderly progression to level 2 under pec minor, and level 3 in the infraclavicular region up to the supraclavicular region. I'll also talk about medial drainage to the internal mammary nodes, which, based on the old lymphocentigraphy studies, are in the first three, primarily in the first three intercostal spaces. So I think in the node-negative setting, the data is compelling, and the situation is much more straightforward. So we have several large randomized trials. I just showed you the NSABP B32, that in the setting of a negative sentinel node, there's clearly no benefit to axillary dissection. The risk of axillary recurrence is low, based with either sentinel lymph node alone, or sentinel lymph node plus axillary dissection, and I think most of us accept a negative sentinel node in that setting as definitive treatment of the axilla. But in the setting of a positive node, there are many more unanswered questions. In whom can axillary dissection be safely omitted? Ten years ago, I think this was also a very straightforward question. Everybody with a positive sentinel node had a completion axillary dissection, but we'll talk about some more recent data that suggests that that might not be necessary. Can radiation substitute for a completion dissection? And in that setting, what should the radiation fields be? So I'm sure most of you are familiar with the ACOSOG Z11 trial. These were fairly select patients with T1. Thank you. or T2, a clinically node-negative disease who had a sentinel node and had one or two positive sentinel nodes. They were treated with lumpectomy and whole breast radiation in one arm or completion dissection in the other arm. Unfortunately, the study was not specific about the radiation fields and mandated whole breast radiation, but as we'll see in a minute, that was widely interpreted. Adjuvant systemic therapy was in most patients, but by choice. And this is an example of the patient characteristics. So these were, again, fairly select patients, most with T1, average T1C disease, most ERPR positive, and most had lower intermediate grade. And these are the initial outcomes presented by Dr. Giuliano at a median follow-up of 6.3 years, showing that local regional recurrence was low low in both arms and not statistically significant between the patients who had a dissection or who didn't. And you can see that the axillary recurrence rates were particularly low, 0.5 and 0.9% in both groups. And as expected, no difference in disease-free survival or overall survival. And both groups did quite well. These were the more recent data, updated with 10 years as expected. Again, no difference in local regional recurrence, no difference that was statistically significant in either disease-free or overall survival. A few details about the study. 46% of patients who had positive nodes only had micrometastatic disease. In the patients who randomized to have a completion dissection, only 27% of those patients had additional positive nodes. So keep in mind that this was quite a select group. And this was, I think, an extremely interesting study by Reshma Jagsi from the University of Michigan. What she did was went back and looked at the radiation fields in about, unfortunately, only about 30% in which the radiation fields were available. And what they found was that 11% of patients didn't receive any radiation. 50% had high tangents. So where the top of the field is extended superiorly, which you can see here, usually that's defined as within 2 centimeters of the humeral head. And that typically, in most patients, includes level 1, and in most patients, a portion of level 2. And a full 20% had a third anterior nodal field. So, unfortunately, I think that while this study, in my mind, shows that a dissection is not necessary, at least in select patients with positive sensinal nodes, I think it lost an opportunity to tell us and guide us on what the appropriate radiation therapy fields should be. And we also have the IBCSG study, which had a very similar study design, patients with clinical T1 or T2 disease. But this time, only micrometastatic disease in the nodes was permitted. They under-accrued to a little bit over 900 patients and reported their results with a median follow-up of 5 years. And you can see the patient characteristics here, even more select than in Z11. About 90% were ER positive. Almost all received some form of systemic therapy. And a small fraction did have a mastectomy. I think the interesting thing about that group is that presumably those patients did not receive any radiation. So there was no radiation to cover part of the axilla. And only 13% in the patients that went on to have a dissection had an additional positive node, which I think is not surprising given that they were only allowed to have micrometastatic disease. And in the patients who had breast-conserving surgery, 19% had interoperative radiation. Again, interesting because those patients presumably had little to no axillary coverage with the radiation fields. These are the results. The local recurrence rate in both arms was extremely low and not different between the two arms. No difference in regional recurrence. No difference in distant metastasis or disease-free survival. And this is the AMAROS study asking, again, a similar question. Can you avoid completion dissection in patients with positive sentinel lymph nodes? This study specifically mandated the radiation fields, which I'll show you in a minute. So 1,400 patients who had a positive sentinel node were randomized to complete the dissection or to substitute axillary and supraclavicular radiation instead. So these are the patient characteristics of the AMAROS trial. About a quarter had high-grade disease. They did include a portion of patients who underwent mastectomy. And about 75% of patients had only one positive node. And you can see that a very small percentage of patients had up to three positive nodes, but the vast majority had one or two. This is what the radiation fields looked like in the AMAROS trial. I'm not sure how many of you are familiar with looking at fields like this. So it's a very typical supraclavicular field that includes both the supraclavicular, infaclavicular, and level three nodes, as well as the full axilla, including a portion of the humeral head. And these were the results published with a median of 6.1 years of follow-up. So the axillary recurrence rates were not statistically different and extremely low in both arms, half a percent and 1%. No difference in disease-free or overall survival. But interestingly, the lymphedema rate, which is obviously a very important endpoint and very concerning to most patients, was significantly lower in the patients who randomized to radiation than in the patients who had a completion dissection. This is the disease-free and overall survival in the AMAROS trial, not statistically significant either. This just shows you the difference in patient characteristics between Z11 and the AMAROS trial. Not that different. In the patients on AMAROS who went on to a completion dissection, 33% had additional positive nodes compared to 27% in Z11, a little bit more, a little bit higher rate of micrometastasis in Z11 than in AMAROS. So maybe slightly higher risk patients in AMAROS. But I make this comparison to say that it's really not clear whether the additional supraclavicular field was needed or these patients on AMAROS could potentially have been treated with high tangents or even regular tangents. and I don't think we know that. So all of these trials indicate that radiation can substitute for axillary dissection at least in fairly select patients. But what volume are we supposed to radiate? Tangents alone, high tangents, supraclavicular region or internal mammary nodes? We have a few recent studies that help with this decision-making. This was the MA20 reported last summer in the New England Journal that looked at node-positive patients and high-risk node-negative patients all had breast-conserving surgery randomized to radiation just to the breast or to the breast and regional nodes. So in contrast to the papers that I recently just discussed, all these patients had a dissection. So again, all patients had to be either node-positive or high-risk node-negative, which was defined as tumors greater than 5 centimeters or greater than 2 centimeters with less than 10 nodes removed and grade 3 or LVI-positive or ER-negative. And I hope I didn't mix up my ands and ors. Chemotherapy or endocrine therapy was required, or both. The radiation was quite standard, 50 gray, at least standard at that time, 50 gray to the breast with a lumpectomy site boost required, and that was permitted to be either electrons or brachytherapy. The internal mammary lymph nodes in the arm that randomized to nodal radiation was either with partially wide tangents or an anterior electron or photon-electron combination. and the supraclavicular field was permitted to be either with an anterior or an anterior-posterior combination. These are the baseline characteristics of patients on MA20. So you can see that most of the patients had positive nodes. They included only 10% that were in that high-risk node-negative group. About 40% had high-grade disease, and about 25% were ER-negative. So there's about 10% ER node-negative, and about a quarter were ER-negative. And these were the results reported last summer with 10 years of follow-up showing that local regional recurrence was improved in patients who had regional nodal radiation as well as disease-free survival, although you can see when you look at the absolute numbers, the difference isn't enormous, no difference in overall survival. And here you can just see the curves themselves. So disease-free survival in the upper right, small benefit to the addition of regional nodal radiation, and improvement in local regional recurrence and distance-disease-free survival, but not overall survival. When you look at the subgroups, it showed that patients with ER-negative disease seemed to have the greatest benefit from nodal radiation. It didn't quite reach statistical significance for the interaction term, but certainly a suggestion that a lot of the benefit was in patients with ER-negative disease. And this is interesting because it's in contrast with the results from the Danish studies, the classic post-mastectomy trials that looked at radiation or no radiation in patients with positive nodes, published by Dr. Overgaard in the New England Journal. And these data showed that patients with ER-positive disease on the far left had the greatest benefit from post-mastectomy radiation, and in contrast, patients with triple-negative disease were relatively radio-resistant. Dr. Whalen is following up on these data with an additional trial that will look specifically at patients with ER-positive, low-risk disease to see whether there might also be a benefit specifically in those patients. And, of course, nodal radiation is not without a price. Lymphedema increased in patients who had nodal radiation. Radiation pneumonitis was low in both groups but was slightly higher in patients who had nodal radiation. And, fortunately, at least with only 10 years of follow-up, there's no difference in major cardiac events. And I think these results are strengthened by a very similar study from the ERRTC 22922 of over 4,000 patients who had stage 1, 2, or 3 disease randomized to, again, same randomization, no nodal radiation or nodal radiation including both the internal mammary and the supraclavicular nodes. This trial, unlike MA20, included a much larger proportion of patients with negative nodes and their only requirement was the tumor was medial or central. So here you can see the baseline characteristics. I'm sorry, the writing is a little bit small. And, again, 44% of patients had node-negative disease but got into the trial on the basis of having a medial or central tumor and the rest were node-positive. And what Dr. Portman showed was that distant disease-free survival was significantly improved in the patients that randomized to nodal radiation. And overall survival didn't reach statistical significance but showed a trend towards improvement, again, in the patients who had nodal radiation. This is the subgroup analysis that showed that there really wasn't to any group who didn't benefit from nodal radiation. So that applied even to patients with one positive node and even to the group that was high-risk node-negative. And we have a couple more studies that have specifically tried to look at the benefit of internal mammary radiation. And the only trial I'm aware of with long-term follow-up that directly addressed internal mammary nodal radiation was from France. And this is a multi-center randomized French trial that looked at chest wall alone or chest wall, I'm sorry, chest wall and supraclavicular radiation with or without internal mammary nodal radiation. So both the MA20 and ERTC included both the supraclavicular region and the internal mammary nodes. But this was the purest trial I could find specifically looking at internal mammary radiation. They allowed patients with tumors greater than one centimeter had to be either node positive or medial or central with or without positive nodes. Could you advance the slide, please? Thank you. The study was powered for a 10% difference in the primary endpoint, which was overall survival, which I think you could argue was a little overly ambitious. The landmark overguard trial only showed a 9% difference in overall survival, and that was a randomization to no radiation at all versus comprehensive chest and nodal radiation. So it's hard to imagine that just internal mammary or no internal mammary radiation would have a 10% survival benefit. Patients were stratified by location, axillary nodal status, and whether or not they received systemic therapy. These were the key patient characteristics. So about a quarter of patients were node negative, and about a half were grade one or grade two. 60% received adjuvant chemotherapy. And these were the results at 10 years reported in the Red Journal. So no difference in any outcome that they looked at, disease-free survival, overall survival, or local regional recurrence, all not statistically significant difference. But when you look at the subsets, there's a hint that there was potentially a benefit in patients with node positive disease who received systemic therapy. so where their risk of recurrence wasn't overwhelmed presumably by distant disease, potentially there's a benefit. But that's thought-provoking only, and I think in general this is a completely negative trial. Underpowered, but still negative. And finally, one of the more interesting studies that I've seen on this topic is from the Danish. And this was, I think, a really interesting trial design. So patients with node positive disease were eligible, and they all received paraclavicular and chest wall radiation, and they decided on internal mammary radiation just based on the side of the cancer. So patients with left-sided disease were treated without internal mammary radiation, and patients with right-side disease were treated to the internal mammary nodes. So it's hard to imagine that there was any other variable, although this wasn't randomized, that there was any other variable that influenced treatment recommendations. So even though it's not prospective, randomized, was, I think, a fairly clean look at internal mammary radiation. So these are the patient characteristics just reported in JCO. About two-thirds of the patients had mastectomy. 80% were ER positive, and most fell into the one-to-three positive node group. And what they found really interestingly is overall survival benefit to internal mammary radiation, an improvement in breast cancer mortality, and a trend towards improvement in distant recurrence. So I think we still have more questions. What is the relative benefit of internal mammary versus supraclavicular radiation? and what do you do with patients where their anatomy makes, including the internal mammary nodes, difficult, where you're going to increase your heart and your lung volumes? Even more interesting, though, are what subgroups are most likely to benefit? Is it the patients with ER-negative disease, as Dr. Whalen suggested? What about HER2-positive patients that are receiving anti-HER2 therapy? Maybe in that group of patients, the benefit of regional nodal radiation is diminished? And does this apply even to patients with one positive node? And finally, I think we still have unanswered questions about the long-term risk of increased lung volume, the volume receiving 20 gray, and low-dose cardiac irradiation beyond 10 years. So this is a typical patient that I see in clinic that I think we all struggle with. So a 39-year-old with a 1.9-centimeter high-grade LVI-positive, invasive cancer, ER-positive, PR-positive, HER2-negative, with one-out-of-one sentinel lymph nodes and an intermediate oncotype. So this patient would have been eligible for Z11 and would have been appropriate to treat on Z11 with no dissection and tangents alone based on how the protocol was written. She could have been treated like amorose, no dissection, radiation both to the breast and to the supraclavicular, axillary region, but without the internal mammary nodes, or she could have been treated based on MA20 in the ERTC with breast comprehensive radiation. Which one of these is best, I think we still don't know. so I think we have a little bit of discomfort as radiation oncologists that there seems to be a benefit to more aggressive regional treatment, which is out of sync with medical oncology and surgical oncology who are thinking of ways to back off on treatment more thoughtfully. I'm hopeful that the role that Oncotype or PAM50 or other biologic predictors can help us in guiding local therapy. I don't think the answer is just to add extended field radiation for everyone. Again, I think we need more information about the role of radiation as systemic therapy improves and particularly with patients with HER2-positive tumors. I think we need more information about how these results translate into the post-mastectomy setting and also what to do with nodal radiation after preoperative systemic therapy and hopefully we'll get more information from the Alliance trial looking at omitting a dissection in patients with a positive node after chemotherapy and also NSABP B51 looking at omitting radiation entirely in patients who had a positive node but have a complete response to systemic therapy. So hopefully those will accrue and we'll be able to guide our therapy much more precisely. Thank you very much. Thank you. for finalizing a segunda conferência, eu convido o professor Antônio Frasson, presidente eleito, Frasson, da Sociedade Brasileira de Mastologia, para abordar um tema bem interessante também, atualização da abordagem cirúrgica da axila no Brasil. Frasson. Obrigado, Daniel. Bom dia, bom dia a todos. Prazer e uma honra estar aqui. Agradecer o convite da Oncoclínicas para participar desse evento. Eu não combinei nada com a Jennifer. Nós não combinamos as apresentações, vocês vão ver alguns slides parecidos, mas a minha ideia é passar uma mensagem sobre a visão do cirurgião e não do radioterapeuta dentro deste conceito. considerando que esse é um tema muito apropriado para as preocupações que o cirurgião tem todo dia em relação ao manejo cirúrgico de pacientes com câncer de mama. E a primeira grande preocupação que o cirurgião tem é não causar dano. Vocês viram a evolução dos últimos 150 anos? Nós saímos de um procedimento extremamente extenso e agressivo para uma discussão como aquela que aconteceu hoje de manhã em carcinoma in situ, em que se pensa em não fazer nada, e é exatamente por esse motivo. A segunda grande preocupação que nós temos é ser o mais eficaz possível com o mínimo de transtorno. E a terceira e mais importante de todas é a preocupação em prever como nós vamos tratar no futuro. antecipar a maneira de tratar, mas principalmente acertar na maneira de tratar. E a questão da abordagem axilar é muito apropriada para esses conceitos. Nós estamos discutindo abrir mão de um procedimento radical sobre axila, que tem todas as consequências que vocês conhecem, para um procedimento muito mais seletivo, muito mais conservador, onde vocês retiram apenas um linfonodo, um ou dois, e tem, normalmente, mais informações do que aquela que se tem quando se faz uma abordagem axilar radical, onde o patologista faz um corte em cada linfonodo, ao invés de 40 ou 50 cortes em um único linfonodo. Então, eu fiz como o objetivo dessa apresentação era apresentar um pouquinho a realidade brasileira. Eu mandei um questionário para 20 mastologistas brasileiros distribuídos ao longo do país e que são líderes de opinião nas suas respectivas regiões. 16 desses mastologistas me responderam esse questionário. E a primeira pergunta que eu fiz foi, bom, você faz biópsia de linfonodo sentinela ou não faz? E aí, praticamente, todos eles me responderam o que fazem biópsia de linfonodo sentinela. Nenhum deles disse, olha, eu não faço biópsia de linfonodo sentinela. E a biópsia de linfonodo sentinela é um conceito que vem da década de 2000, tem 16 anos de história. Ela foi baseada em vários estudos randomizados, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que fixem no número de falsos negativos da biópsia do linfonodo sentinela, porque todas essas pacientes, elas retiravam o linfonodo sentinela e depois faziam esvaziamento axilar radical. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o NSAVP, que é um estudo com um grande número de pacientes, o primeiro estudo publicado, que é o estudo do Veronese de Milão, tem 9% e 10% de falsos negativos. Ou seja, sentinela foi retirado, foi examinado, a paciente fez esvaziamento axilar radical, e nesses dois estudos, 9% ou 10% dos pacientes tinham uma informação falsa negativa do sentinela. Quando a gente olhou o que aconteceu em um segmento de 8 anos, nesses dois estudos, manifestação de doença axilar aconteceu em 1% dos pacientes, ou menos. Significa que teve um grande número de pacientes que ficou com linfonodes positivos na axila, no braço, que só fez linfonodo sentinela e não foi esvaziado. Mas, depois de 8 anos de segmento, manifestação clínica de doença apareceu em 1% dos pacientes. E isso fez com que a biópsia do linfonodo sentinela fosse, então, aceita no mundo inteiro. Eu acredito que ninguém mais não faz biópsia de linfonodo sentinela e faz um esvaziamento axilar radical. Então, a grande discussão hoje foi amplamente abordada em relação aos dois estudos mais conhecidos, que são o AMARUS e o Z11, para micrometástase e para macrometástase, e essa é uma discussão muito atual. E a outra grande discussão que vem a seguir é o que fazer com pacientes que têm um tumor de 2 cm, uma axila positiva, que faz, por exemplo, uma terapia anti-HER2 e o tumor desaparece completamente. A cirurgia na mama é cada vez menor. Talvez esse seja um grupo de pacientes que, daqui a 10 anos, não vai mais fazer cirurgia, vai fazer uma biópsia, vai documentar que tenha resposta completa e talvez nem opere. E como é que a gente vai manejar a axila desse grupo de pacientes. Então, esses são dois temas muito atuais, muito contemporâneos. Eu vou passar rapidamente nesses temas e vou repetir alguns slides chamando a atenção do ponto de vista cirúrgico, para o estudo de micrometástase, o 2301, por exemplo. Nesse estudo, primeiro que vocês vejam que tem um grande grupo de pacientes aqui que teve até oito linfonodes retirados no braço de BLS, de biópsia de linfonodes sentinela. E neste braço, onde até oito linfonodes retirados, quando se considera só o sentinela, 3% de falsos negativos. Mas no outro braço tem 13% de pacientes que tinham linfonodes adicionais positivos no braço que fez o esvaziamento axilar radical. Então, no braço que fez só a sentinela, tirando mais de um ou dois linfonodes, ampliando a amostra, ainda tinha 3% de outros linfonodes positivos. Então, isso é uma coisa que chama a atenção. De qualquer maneira, nesses dois braços, esvaziamento axilar radical ou biópsia de linfonodes sentinela, de novo, a recidiva local foi em torno de 1% ou menos. mesmo sabendo que tem pacientes, 13% dos pacientes, que não esvaziaram, que tinham linfonodes residuais e que não foram, teoricamente, nem removidos e nem tratados. Outra coisa que chama a atenção dos cirurgiões, nesse estudo, é o baixo número de recidiva local. Vocês vejam 2% de recidiva local no grupo tratado com cirurgia conservadora mais radioterapia. Então, aquele conceito de que o risco de recidiva local é de 5% a 10%, nos estudos recentes, tem caído drasticamente. Então, esses são dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Então, em relação a micrometástases, eu acho que está muito claro, hoje em dia, que a maioria das pessoas aceita o conceito de que é possível fazer biópsia de linfonodes sentinela e não esvaziar axila em pacientes que têm micrometástases. O esvaziamento axilar não impactou em sobrevida. Ele não é necessário para controle local. Vocês veem que tem um número de recorrências axilais muito menor do que aquela esperada. E, talvez, até no grupo de pacientes de mastectomia, que tem 9% de pacientes que fizeram mastectomia, talvez também nesse grupo não precise mesmo que elas não façam radioterapia, mas tudo bem. Foi um número pequeno de pacientes. A segunda pergunta que eu fiz para esse grupo de 20 colegas que são referência no Brasil é se eles aceitam o conceito do Z11 e o conceito do 2301. Se eles adotaram a biópsia de linfonodes sentinela em pacientes que têm linfonodes clinicamente negativos, mas que o exame de um ou dois linfonodes foi positivo. E a maioria disse que aceita. E esse é um conceito baseado basicamente no Z11, onde pacientes com tumores até 5 cm, axila clinicamente negativa, foram randomizados. Um braço fazia só biópsia de linfonodes sentinela, mesmo que positivo, não esvaziava, e o outro braço fazia esvaziamento axilar radical. Depois de 10 anos de segmento, o que aconteceu nesse grupo de pacientes, é que aquele grupo que fez biópsia de linfonodes sentinela, em 10 anos, teve 1,5% de recorrência axilar. E o grupo que fez esvaziamento teve 0,5%. De novo aqui, 10 anos de segmento, cirurgia conservadora, risco de recorrência local foi de 5% no braço que fez esvaziamento e 4% no braço que não fez. Então, recorrência local caiu em relação aos dados históricos. Mais ou menos, vocês podem calcular rapidamente, 0,5% ao ano é o risco de uma recorrência local. E risco de recorrência axilar é muito inferior do que essa. Nesse estudo foi 0,5% e 1,5%. Não houve impacto em relação à sobrevida, livre de doença, nem à sobrevida global. O Amaros foi um estudo que foi publicado depois, mas deveria ter vindo antes. Porque o Z11 compara esvaziar axila versus nada, apesar de todos os detalhes em relação à radioterapia que já foram comentados. O Amaros não. O Amaros diz o seguinte, olha, um braço trata com radioterapia e o outro braço trata com cirurgia. Então, é um estudo que deveria ter sido publicado antes de um braço faz cirurgia e o outro braço não faz nada. Mas o Amaros mostrou exatamente a mesma coisa. Considerando até três linfonodos, os resultados em termos de controle local foram idênticos. E o Amaros ensina que a radioterapia, algo que historicamente a gente já sabe de muito tempo, é capaz de fazer controle local de axila. Da mesma maneira que a cirurgia, no estudo Amaros, com menos morbidade. Eu também não sei quem é que tem aqui no Brasil 20% de edema de braço. Eu acho que, de um modo geral, a gente tem menos edema de braço do que aquele que foi visto no estudo Amaros. Bem menos edema de braço. Eu não acredito que uma de cada cinco pacientes que faz esvaziamento axilar tenha um edema de braço significativo. De qualquer maneira, essa é a mensagem do Amaros. E a diferença básica entre os dois estudos é que, teoricamente, o Z11 não fez radioterapia específica para axila e o Amaros fez. E o Amaros fez um campo supraclavicular que o Z11 não fez. No grupo do Amaros, também tem pacientes que foram a mastectomia. Então, teoricamente, o Amaros é um estudo europeu, da ORTC, que deixa o cirurgião confortável, eventualmente, naquela situação em que ele retira três linfonodos, a congelação foi negativa, depois vem linfonodo positivo no definitivo. Ele pode voltar para a cirurgia ou ele pode, do ponto de vista prático, pode aplicar o Amaros. Ele só tem que combinar com o radioterapeuta para ver se o radioterapeuta se sente confortável com essa opção. No Brasil, de um modo geral, nem todos os radioterapeutas se sentem confortáveis. E muitos radioterapeutas pedem para voltar para a cirurgia. Mas as conclusões em relação a macrometástases é que a maioria das mulheres que são candidatas à cirurgia conservadora, elas podem fazer um controle local ou com rádio ou com controle biópsia de linfonodos sentinelas para aquele grupo, até dois linfonodos ou até três linfonodos positivos. O Millen me cedeu essas informações. Ele tentou implantar e implantou no Inca o estudo Z11. Então, no início, ele teve muita dificuldade de implantar o Z11 no Inca. Mas eles pegaram pacientes candidatos ao Z11, T1, T2, N0, cirurgia conservadora a mais biópsia de linfonodos sentinelas. E um grupo fez congelação de biópsia de linfonodos. Se a congelação foi positiva, eles esvaziavam a axila. Se a congelação era negativa, eles não esvaziavam. E no outro braço, no outro grupo, eles usaram o Z11. Eles não usaram a congelação. Se você tira um ou dois linfonodos, você vai congelar para quê? Se você vai usar o Z11. Se você não vai considerar a informação da congelação, para que você congela? E aí, sem fazer congelação, eles só... Eles tiveram 20 casos de linfonodo positivo e tiveram 58 casos de linfonodo negativo. E eles só esvaziaram aquele grupo de pacientes que tinham mais de 3 linfonodos no definitivo ou que tinham uma invasão extra capsular importante. com essa estratégia, é possível reduzir o número de pacientes que vão a esvaziamento axilar radical de forma drástica. Então, a sugestão para quem usa o Z11 e retira um ou dois linfonodos realmente sentinelas, é que não precisa congelar. Se você congela, você acaba sendo induzido, às vezes, a fazer um esvaziamento axilar que é desnecessário se você aceita o conceito do Z11. Você não precisa congelar. Então, essa foi uma experiência brasileira em relação à aplicação do Z11 no dia a dia. A outra pergunta que eu fiz para essas pessoas foi se a paciente tem linfonodo negativo clinicamente, ela vai fazer quimioterapia. Você faz biópsia de linfonodo sentinela antes ou depois da quimio? Porque ainda tem alguma dúvida em relação a isso. Algumas pessoas ainda acham que você subestadia paciente, se você faz quimio, você pode ter resposta e aí você não sabe da informação. Mas aqui foi unânime. Não há dados na literatura que mostrem que é importante fazer antes e todos responderam o que fazem depois. E o objetivo, basicamente, do manejo axilar em relação a pacientes candidatas à quimioterapia é que você faça um procedimento que é seguro, que você considere seguro e que você reduz a necessidade de desvaziamento axilar em pacientes que têm uma excelente resposta. E o conceito é simples. Se você reduz o tamanho da cirurgia na axila, onde o controle local cirúrgico é extremamente importante, até na mama, aliás, desculpe, na mama, onde o controle local é extremamente importante do ponto de vista cirúrgico, por que você não pode fazer a mesma coisa em relação à axila? Por que você não pode usar o mesmo conceito em relação à axila? E, com isso, você perde alguma informação. Então, quando a gente checa o que aconteceu no B18, estudo de neoadjuvância, e você compara as pacientes que fizeram quimioterapia antes com o grupo de pacientes que fez cirurgia antes, no grupo de pacientes que fez quimioterapia antes, houve uma redução de 30% de positividade linfonodal. 30% a menos das pacientes que fizeram quimioterapia antes da cirurgia tinham linfonodos positivos. Então, se você usa o mesmo conceito, você poderia reduzir o tamanho da cirurgia axilar quando você faz quetenel, de um modo geral, em 30% dos pacientes. Outra pergunta. Num grupo de pacientes que têm linfonodos clinicamente positivos, porque essa é uma dúvida também do dia a dia. Você documenta isso fazendo um ultrassom e uma biópsia antes de fazer quimioterapia ou você não documenta? E aí os grupos se dividem. Há uma tendência a documentar, por causa dos falsos negativos do exame clínico, há uma tendência a documentar o status axilar antes de fazer quimioterapia. como uma maneira de depois, eventualmente, abordar diferente o grupo de pacientes que têm linfonodos documentados antes de quimio. Ou com cirurgia ou com radioterapia, porque, como vocês puderam ver antes, existem muitas perguntas que não têm resposta ainda. Existem muitas situações clínicas pós-quetenel em relação à abordagem axilar que a gente não sabe o que fazer quando você tinha linfonodos positivos. E a outra questão é, a paciente que tem uma axila clinicamente positiva pré-QT, ela vira axila negativa pós-QT. Você aceita o conceito da biópsia de linfonodos sentinela pós-QT ou você faz esvaziamento axilar pós-QT? E aí entram dois estudos mais importantes que avaliaram isso. Avaliaram a questão do uso da biópsia de linfonodos sentinela pós-QT. Um é o estudo 1071, a COSOG 1071, que todos vocês já estão bastante familiarizados. É um estudo que, neste grupo, todos os pacientes fizeram esvaziamento axilar radical. As pacientes não fizeram sua biópsia de linfonodos sentinela e o estudo avalia o número de linfonodos que foram retirados e a maneira como os linfonodos foram marcados, se só com azul ou se com dupla marcação. E o outro estudo, então, esse é o 1071. no 1071, os falsos negativos da biópsia de linfonodos sentinela versus esvaziamento axilar variaram de 9,9% a 16%. O outro estudo é o sentino. O sentino é um estudo alemão, bastante complexo, em que só interessa para a gente o braço C. Os outros braços não interessam para a gente dentro desse contexto. E no braço C, 797 pacientes que eram linfonodos positivos viraram linfonodos negativos pós-quimioterapia. Taxa de identificação aqui foi extremamente baixa em relação aos outros estudos. Aqui a taxa de identificação do sentinela foi de 80%. Não foi de 90% como no Acosog. E os falsos negativos, a média foi de 14%, variando de 9,9% para 19%. Mas aqui no sentina existe uma correlação direta entre falso ou negativo com número de linfonodos retirados e dupla marcação. Se você tem três ou mais linfonodos examinados e você fez dupla marcação, você tem uma taxa de falso negativo abaixo de 10%, que é o que se aceita. Então, quando a gente avalia tanto o sentina quanto o Acosog 1071, que são os estudos mais importantes, quando se fez a retirada de dois ou três linfonodos pelo menos, com dupla marcação, e ambos foram negativos, a chance de você ter linfonodos adicionais positivos foi de menos de 10%. E aí você entra naquele conceito de aceitar uma taxa de falso negativo abaixo de 10% e eventualmente aceitar o conceito de sentinela. Esse é o único estudo clínico de prática clínica. Esse é um estudo do Instituto Europeu de Oncologia. Aqui, os pacientes não foram esvaziados como no 1071 e como no sentina. Aqui se seguiu a informação clínica da biópsia do linfonodo sentinela pós-QT. Então, neste grupo de pacientes, são 147 pacientes que tinham linfonodos positivos pré-QT e que os linfonodos negativaram com quimioterapia. O grupo de pacientes que tinham linfonodo sentinela negativo pós-QT, este grupo não fez esvaziamento axilar. E o grupo que tinha linfonodo positivo pós-QT fez esvaziamento axilar. A taxa de recidiva axilar em 5 anos foi de 0 no grupo que negativou axila pós-QT e que só fez biópsia de linfonodo sentinela. O outro braço era um braço de pacientes que não tinham resposta completa, que tinham linfonodos positivos pós-QT que fez esvaziamento axilar e que teve também mais recidiva axilar. E neste grupo do Instituto Europeu a taxa de identificação de sentinela pós-QT foi de 100%, diferente dos 80% do grupo alemão. Essa é a última meta-análise sobre o assunto publicado este mês no American Journal. E aqui é uma meta-análise de 3.400 pacientes que fizeram quimioterapia e que avaliaram a possibilidade de biópsia de linfonodo sentinela pós-quimioterapia. Neste grupo de pacientes, 39% dos pacientes tiveram resposta completa pós-quimioterapia. E a taxa de falsos negativos no grupo total, na amostra total de pacientes, foi de 13%. Então, a conclusão do estudo é que essa é uma taxa de falso negativo acima dos 10%, mas que poderia ser aceitável porque essa é a taxa de falso negativo do estudo de micro. É claro que nós estamos em um cenário completamente diferente. E a estratégia de melhorar a curácia seria, então, retirar pelo menos dois ou três linfonodos através de dupla marcação e, eventualmente, marcar antes da quimio o linfonodo metastático. Então, você identifica o linfonodo metastático, faz uma biópsia, coloca um clipe no linfonodo e, durante a cirurgia, quando você for manejar a axila, você retira aquele linfonodo que foi clipado antes da quimio e que foi documentado como positivo. E isso é uma maneira, é uma estratégia que o MD Anderson usa e, aí, eles conseguem reduzir a taxa de falsos negativos para menos de 5%. A pergunta toda e a crítica toda é, se isso é preciso. Se precisa fazer isso, já que não se vê nos grupos estudados recorrência axilar naquele grupo de pacientes que tem menos de 10%. Mas essa é a estratégia que eles recomendam e que seria uma forma de minimizar o risco de falsos negativos pós axila clinicamente positiva ou positiva documentada, quimioterapia e axila clinicamente negativa. e aquele grupo de pacientes, obviamente, que tem linfonodos positivos pós-QT, para este grupo de pacientes não tem nenhum estudo. Então, para esse grupo de pacientes a recomendação é fazer esvaziamento axilar. Não tem nenhum estudo que tenha avaliado, não tem Z11 pós-QT. O Z11 é o estudo pré-QT. Também não tem AMARUS pós-QT. Então, a sexta pergunta foi, naquele grupo de pacientes pós-QT, que eventualmente tem um linfonodo sentinela negativo na cirurgia pós-QT. E aí, na semana seguinte, você recebe o anátomo definitivo. E aí, você tem linfonodo positivo pós-QT. O que você faria? Então, no Brasil, este grupo de pacientes está sendo submetido a esvaziamento axilar. É claro que a pergunta é, este grupo de pacientes poderia ser tratado num estilo AMARUS pós-QT? E essa pergunta, ela não tem resposta. Então, esvaziamento axilar é padrão para o grupo de pacientes que faz químio e que tem axila positiva pós-químio. Não importa se é micrometástase e se é célula tumoral isolada, alguns sugerem que se use, inclusive, imunistoquímica para esse grupo de pacientes pós-químio para melhorar o diagnóstico e, então, fazer uma seleção mais adequada de pacientes que vão à cirurgia. Tem dois estudos randomizados prospectivos importantes. Um deles avalia a questão da radioterapia que já foi comentada porque como é que você irradia esse grupo de pacientes? Então, esse é um estudo para pacientes com linfonodos axilares negativos pós-QT documentados positivos antes. Então, nesse estudo um braço faz rádio e o outro braço não faz rádio em cadeias linfonodais. E o outro estudo é um estudo para linfonodos sentinela positivo. Então, esse é um estudo de amaros pós-QT. O anterior é linfonodos sentinela negativo. Esse é um estudo de amaros pós-QT. Bom, tudo bem. Eu tenho um linfonodos sentinela positivo pós-QT. Eu faço um esforçamento axilar ou eu faço radioterapia axilar, que é uma outra possibilidade. Então, para resumir, aquele grupo de pacientes que tem uma axila clinicamente negativa pós-QT é um grupo de pacientes que pode ser candidato ao manejo axilar apenas com biópsia de linfonodos sentinela. E aquele grupo de pacientes que tem uma axila positiva pós-QT, esse é um grupo de pacientes que faz o esvaziamento axilar. e é claro que a gente está em constante evolução e nenhuma evolução acontece se a gente não cria o desafio e enfrenta o problema. E esse é o grande desafio para os cirurgiões de mama hoje. É quebrar essa barreira da radicalidade axilar como se quebrou em relação à cirurgia mamária e tentar expandir um pouco uma abordagem axilar mais conservadora para um grupo de pacientes que tem uma excelente resposta. Eu acredito que no futuro pacientes com tumores triplonegativos e pacientes com tumores HER2 superexpressos vão fazer uma biópsia, vão fazer quimioterapia. Os que tiveram uma excelente resposta vão documentar a resposta com uma mamotomia no sítio da biópsia prévia, no local do clipe, na região axilar, vão retirar o linfonodo que está clipado e esse grupo de pacientes vai ser tratado com radioterapia. Eu não acredito que haja espaço daqui a 10 anos para cirurgia neste grupo de pacientes do ponto de vista oncológico. Por outro lado, daqui a 10 anos os pacientes com tumores luminais vão ficar claramente cada vez mais evidentes que podem ser tratados apenas com cirurgia. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer a minha equipe, a Bia, a Fernanda, a Mônica e a Bettina que estão sempre comigo nessa batalha. Muito obrigado, gente. Obrigado. 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 Para finalizar, dois recados. Um, ter uma cortesia do Instituto Oncoclíneas de distribuir um guia de bolso Doenças da Mama, os autores desse livro, a Fernanda Barbosa, Gabriela Santos, Hélio Rubens de Oliveira Filho, Janaína Viegas, Leônida Souza, Machado, a Luciana Naira de Brito Lima, Mônica Adriana Rodrigues e Mônica Travasso. Parabéns. Está aí. Ganhei o meu. Vai ter esses outros aí. E, hoje, esse ano, teve muitos inscritos para a Benizap, todos pela colaboração. E o almoço vai ser aqui mesmo, aqui embaixo. Para quem quiser sentar, tem uma sala lá em cima com uma capacidade para 150 pessoas. Bom, Sérgio, gostaria de finalizar? Então, finito. Parabéns a todos. Obrigado.